Eu já falei isso anteriormente e volto a falar novamente. Tem gente que bota na cabeça, dizendo que vai aprender a tocar guitarra pelo YouTube, pelo Google, porque lá tem tudo e de fato, realmente tem muita informação. E um dos grandes problemas de estudar sozinho é a quantidade de informação, porque você vai fazer a busca, vai encontrar vários resultados, você vai estudar as coisas desordenadas. E geralmente você vai começar a estudar, que é um dos primeiros erros que a pessoa comete, vai estudar aquilo que acha mais conveniente. Ah, vou estudar isso aqui porque é legal. Não é porque é legal, você tem que estudar aquilo que realmente você precisa aprender, aquilo que você realmente precisa desenvolver. Outro erro também muito comum é a pessoa decorar leaks e fraseados que vê pela internet, achando que aquilo dali vai funcionar para qualquer estilo de música, para qualquer andamento, e muitas vezes não vai dar certo. Vai funcionar em alguns momentos, mas em outros não vai dar certo. Então esse lance de ficar decorando leaks e fraseados é o que eu costumo chamar de músico papagaio. O papagaio apenas reproduz aquilo que ele ouve, ele não conversa, ele não tem um assunto, ele não troca uma ideia, ele apenas repete aquilo que ele ouviu várias vezes. Da mesma forma, o músico vai decorar aquele fraseado e vai tentar aplicar aquilo em uma outra música, de alguma outra forma, às vezes vai funcionar, outras vezes não. Isso porque ele não sabe os fundamentos, ele não sabe nem por que aquela sonoridade está daquele jeito. Então é muito importante você conhecer os fundamentos, entender a teoria por trás de um solo. Outro erro, na verdade não é exatamente um erro, é uma forma de pensar. Às vezes a pessoa acha que saber várias escalas vai fazer dele um músico melhor. Se você me perguntar quantas escalas eu sei, eu posso te dizer aqui agora. Eu sei a escala maior e menor, que é praticamente a mesma escala, só que partindo de pontos diferentes. Escala maior e menor, pentatônica, deixa eu ver o que mais. A menor harmônica, que eu uso de vez em quando, vai tirar um som meio mal, mistim. Não sou de estar usando a menor melódica. Aí tem aquelas outras escalas, escala exótica, escala cigana, escala não sei o que. Eu não sei. Eu não sei, né? Aí você vê meus vídeos. Ah, Zielma, que escala que tu usou ali? Ah, foi a escala maior ou foi uma pentatônica. Ou foi uma menor, um arpejo, que é baseado na maior e menor, aqui e lá uma diminuta. Mas é pouca coisa. Então, a forma de pensar, que é o que eu costumo dizer pra galera lá do meu curso online, né? Gente, não adianta quantidade se você não sabe usar. Eu sei poucas escalas, porém, eu procuro utilizar elas da melhor forma possível. Utilizar a escala maior na hora certa, no momento certo, usando as notinhas, aqueles intervalos que dão aquela sonoridade interessante. Isso sim eu acho mais interessante. Porque não adianta eu saber tantas escalas, mas na hora de tocar não sai nenhuma coisa e nem outra. O que é importante é você conhecer bem as escalas e saber aplicá-las. Mesmo que seja somente a escala maior, mas você dominando bem a escala maior, você vai fazer muita música legal. Você vai tocar de uma forma muito mais agradável. Eu não tive um professor de técnica que estivesse ali, ó, me ensinando primeiro isso, depois isso, treina desse jeito. Não, eu não tive. Então, por conta disso, eu perdi muito tempo. Então, eu acabei meio que, com o passar do tempo, eu meio que desenvolvi um método próprio de estudo. Depois que eu aprendi as escalas, maior, menor, pentatônica, arpejo, tal, tal, tal. Aí eu fui organizando aquilo ali para o meu estudo e para o meu desenvolvimento. Depois que eu fiz essa organização, aí a coisa funcionou. Aí, realmente, o desenvolvimento foi bem notável. Mas isso depois que eu fiz essa reorganização daquilo que eu já sabia ali, mas de uma forma meio que desorganizada. Botei tudo na ordem certinha, aí a coisa funcionou. Eu nunca fui de estar dando aula, tá? Mas as pessoas me viam tocando, ah, Zé, eu vou pegar aula contigo, tal, tal, tal. E eu comecei a dar algumas aulas. E eu dizia logo para o cara, digo, ó, eu nunca tive professor. Não, mas me ensina o que tu sabe aí que já está valendo. Aí eu comecei a aplicar esse meu método. Digo, ó, quando eu comecei a estudar, eu sabia disso, 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 mas a coisa meio que não funcionava. Então, eu organizei desse jeito, assim, assado, pá, pá, pá. É isso. Bora ver se funciona contigo. E a coisa começou a andar, né? E eu vi que aquilo ali realmente funcionava. Ela funcionou comigo, estava funcionando também com meus alunos ali na época que eu dava aula presencial. Depois de um tempo, eu passei a dar aula pelo Skype, né, fazendo aula online, né, via Skype. Só que, às vezes, eu tinha um problema com Skype, que minha internet ruim, ou, às vezes, a internet da pessoa lá não era legal. Às vezes, o meu horário não dava, às vezes, o horário da pessoa lá não dava. Às vezes, eu estava viajando. Era meio complicado, então, eu acabei parando de dar aula online. Mas, essa galera desenvolveu bastante com esse método. E, tempos depois, eu lancei o método Guitarra Rock, que é um conteúdo totalmente online. Você pode assistir em qualquer momento, em qualquer hora. O acesso é vitalício, tá? O acesso é vitalício. O que que quer dizer o acesso vitalício? Existem alguns cursos online que você tem acesso àquele conteúdo durante um ano. Depois de um ano, acaba. Alguns cursos têm acesso durante dois anos, e depois ele acaba. Esse curso Guitarra Rock não tem validade. Ele entra ano e sai ano, e seu acesso tá lá, tá? Eu tenho alunos que acessam Guitarra Rock desde quando ele foi lançado lá em 2015. Ah, Oziel, e teu curso é velho assim? Não é que é velho. Eu já lancei ele há um bom tempo. O grande lance é que é um curso já bem maduro. É, seria essa a palavra? Eu não sei exatamente se seria essa a palavra. Mas, na falta da melhor palavra, é um curso que eu poderia dizer que já está bem mais maduro do que quando ele foi lançado lá em 2015. Porque de lá pra cá, eu fui vendo as perguntas recorrentes que os alunos iam tendo, e eu fui colocando conteúdo adicional. Tanto é que o curso Guitarra Rock, alguns vídeos eu tô mais novo, outros vídeos eu tô mais... mais velho? Aí é a palavra forte, né? Eu já estou mais... mais maduro, né? Vamos dizer assim. Então, o curso tem vários vídeos, assim, diferentes, gravados em época diferente, porque eu fui atualizando o conteúdo, tá? Então, é um conteúdo realmente muito legal e tem ajudado muita gente. Tem guitarristas, gente aí que tá pesquisando, querendo aprender, que não quer tocar profissionalmente, só quer melhorar sua técnica pra tocar em casa, beleza, não tem problema nenhum. Mas se você realmente tá querendo evoluir, né? Levar sua técnica pra um outro nível, realmente o curso Guitarra Rock vai te dar uma melhora considerável. Agora sim, não é curso milagroso, compre o meu curso, que daqui a três meses você vai tá solando na velocidade da luz. Não, não é assim. Leva tempo pra você desenvolver. Você vai perceber algumas melhoras, as ideias que eu passo, você vai perceber que aquilo ali vai te abrir novos horizontes, se você vai passar a visualizar a coisa de uma forma diferente, vai abrir a tua cabeça pra muitas coisas. Mas a técnica você vai ter que treinar. Ah, mas eu não tô conseguindo tocar limpo. Tem toda a recomendação, tem toda a orientação como você vai ter que treinar pra futuramente você alcançar essa limpeza. É um curso bem transparente, tá? Não tem aquelas promessas falsas que vão te deixar fantasiado aí, achando que você vai comprar o curso e logo, logo você vai tocar como o Steve Vai, como o Malmich, o Van Halen e não é bem assim, tá? É um curso realmente muito bacana, tá num preço muito legal, mais barato do que isso não fica. Quando eu dava aula no Skype, eu cobrava 200 reais a mensalidade. Eram aulas semanais com duração de 40 minutos. Às vezes eu estourava um pouquinho, 50 minutos, às vezes eu passava uma hora, mas a média era essa de 40 minutos. Então, pra pessoa concluir o cronograma que eu tinha, levava aí uma média de 6 meses, né? Pra pessoa concluir todo aquele meu cronograma, todo aquele material que eu tinha pra passar. Então, se você fizer as contas, isso aí, a pessoa ia ter 200 reais a mensalidade, 6 meses, a pessoa ia ter um gasto comigo aí. Gasto não, investimento, a pessoa tá investindo em conhecimento, né? Mas ia fazer um investimento de 1.200 reais em 6 meses, né? Claro, pagando por mês é mais tranquilo do que você tirar 1.200 assim e pagar na bucha, né? Mas com o curso online aqui, tá muito mais barato. Se eu cobrasse 600 reais pelo meu curso, ainda era metade do preço. Sendo que você ainda vai ficar com esse material por anos e anos. Não é somente 6 meses como era no curso online. Porque depois que eu terminava o cronograma, eu não tinha mais porquê continuar ainda com aquele aluno. Muitas vezes, alguns alunos ainda continuavam, porque queriam ali ficar tirando dúvidas. Aí eu passava conteúdo extra. Então, não tinha mais porquê eu ainda continuar com aquele aluno. Aí alguns saíam, já entrava outros. Mas com o curso online Guitar Rock, você vai ter acesso vitalício, tá? Como eu falei, se eu cobrasse 600 reais, ainda era metade do preço. Se parcelasse isso em 12 vezes, ficaria uma mensalidadezinha bem baratinha. E ó, o curso Guitar Rock tá num preço muito legal. Se bem que já tá há um bom tempo nesse preço. Que é de apenas 147. Cara, 147 não paga nem uma mensalidade. Como eu cobrava na época que eu dava aula pelo Skype. É um valor realmente muito em conta. Você ainda pode parcelar no cartão em até 12 vezes. Tem juros, tá? Quando você parcela no cartão, a sua operadora cobra juros, tá? Mas mesmo assim, é um valor realmente muito em conta. E você comprando por esse link aqui, eu ainda vou te dar de bônus um curso de arpejos. É um conteúdo extra pra arpejos. Também um outro mini curso chamado Timbre Ideal. Que é pra você aprender a configurar melhor a sua pedaleira, os seus pedais. Pra você tirar um timbre melhor na sua guitarra. Isso aí vai como bônus, tá? É um conteúdo realmente muito legal. Esses bônus eu vendia separadamente. Mas eu acabei parando e tô colocando agora exclusivamente como bônus pra quem comprar o curso Guitarra Rock. Então, gente, ó. Aproveita. Já tá há um bom tempo esse preço aí. Realmente muito bacana. É muito barato. Você pode também pagar no boleto. Na página de pagamento tem várias opções de pagamento. Você pode pagar até com Pix. Tem até a tecnologia do Pix aí pra você pagar. Parcelamento somente no cartão. Então é isso. Se você realmente quiser elevar o seu nível técnico de guitarra. Pega esse conteúdo aí que vai te ajudar bastante. Mas se você quiser continuar treinando sozinho. Pesquisando pelo YouTube, pelo Google. Não tem problema. Ah, Zéu, mas eu não quero ser guitarrista profissional. Você quer só... Não tem problema nenhum. Você vai aprender muita coisa pesquisando pelo YouTube. Vai dar pra aprender muita coisa, tá? Mas se você quiser ganhar tempo e ir logo direto ao ponto. Com certeza esse material vai te ajudar bastante. E tá num preço muito em conta. Gente, um grande abraço. Fica com Deus. Tudo de bom. E clica no link aí. Aproveita essa promoção. Porque ela vai acabar. Já há um tempo eu venho falando que vai acabar. E realmente vai. Eu já fiz outras promoções aqui. Do Super Combo. O que eu fazia de outros produtos e tal. Ó, vai acabar o dia tal. Aí acabava. E quando era no outro dia. Ah, mas só agora que eu... Acabou. Então pode ser que esse aqui também acabe. Beleza? Então aproveita o link aí. Tá muito baratinho. Você pode parcelar. Beleza? Um grande abraço. Tudo de bom. Valeu.